É muito legal, eu amei essa música Prepare-se Eu odiei Sem jogos Ah, a Lari falou que música feia Perdeu, morreu A danadinha tá na cal e fala no chat Veja como passar Oi, oi Bloxies aqui, a Bloxie e Mila Para mais um jogo, mais uma partida Na verdade de Round 6 Vou mostrar pra vocês todos os jogos E como passá-los, chegar ao final E ganhar o grande prêmio Que tá no cofrinho com todo o dinheiro do jogo É exatamente feito a série São 6 jogos A cada partida, quem não passar Leva um tiro Então é torcer pra todo mundo morrer Não, não quero que vocês morram, gente Vamos com o jogo Eu tô aqui na cal Eu tô aqui no jogo com a galerinha muito fofa Eu tô com a Belly Oi Kaique Oiê, gente Eu tô com a Sari e com a Suzana Oi Oi Eu tô com o Coelho, com a Lari e com a Ilana Oi E eu E eu, quem faltou e eu? Quem foi que falou e eu? A Mili A Mili E a Mili também, porque a Mili não tá no jogo Ela tá só espectando Gente, então vamos lá O objetivo da gente, a gente nunca passou Nunca chegou até o final O objetivo é não morrer e chegar até a sexta etapa do jogo Que é o sexto jogo, ok? A máxima fase que eu cheguei foi a do vidro A única que eu cheguei É, também Foi a minha última Eu não passei nem a primeira A primeira eu consegui quase passar Gente, por que eu sempre fico isolada? Resolada Saiu alguém Saiu alguém Ah, eu acho que eles deixam a Pro longe, né? A Pro fica separada A boneca é feia Eu também, tô muito nervosa Verdade, Belly Muito feia Parou Gente, não fica com pressa Por favor, não tem pressa Ninguém? Ai, ai, ai Ninguém tá morrendo Eita Eita Tá morrendo bem Ai, já parei Ó, ninguém morreu, hein? É Eu morri sem querer Por que, Elana? Eu não vou De novo Eu tenho que treinar O que acontece se eu ficar por último? Nada, não acontece nada Você tem que chegar Ela não morreu até agora Tem só que chegar, gente Na boneca Tem que chegar na boneca Que vento Ah, o tempo Acombrada Eita Gente, eu sei pra vocês Que o Gabi morreu Em cima da linha vermelha Da outra vez Meu Deus É, eu vi Ai, meu Deus Tadinho Nossa, que amor Olha a medacinha Bem serelepe Olha a medacinha Bem serelepe Eita É fantasma A boneca Aê Cheguei Calma, dá tempo Dá tempo, Su Calma Vai, Su Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vai, Su Vai, você vai Vai sim Calma, calma, calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aê Aê Lá, tris Gente, dessa vez Passando, gente Lá, tris Sobrou sete Sobrou sete E aí Sete pessoas Três pessoas morreram Ai, meu pai Não Essa aqui, gente É o hobby É o triângulo, gente Foi o triângulo Que foi escolhido Ótimo O triângulo É o hobby Tem que passar por cima Na linha vermelha Tem uma linha vermelha Ali E tem uma chegada Um ponto final Cuidado que é finista, tá? Tem que tomar cuidado Que não saia Eu sou horrível Em passar reto É bem fininho, gente É bem fininho Eu sou horrível Em passar reto Pelo tablet Eita Morreu alguém Eu sou horrível Não Vou na frente Eu caí Eu morre Eu morri Morreu Acho que eu sou Você vai ficar a Sarah Meu Deus Eu fui Que foi? Eita Quase caí Quase, Sara. Deve ser real devagar, hein? Você escorrega, dá um medo quando você escorrega. É, eu acho que não tinha isso de escorregar, né, Kaique? Não, não, tava ainda bem mais fácil. Eu tô achando que ele tá meio difícil agora pra passar esse treco. Ai, meu Deus. Passei, passei. É, boa. Calma, gente, não vai com pressa, fica calmo. Tô chegando. Tá, só tem, ó, só tem. Ai, que lindo, né, Kaique? Eu falei que o Kaique não ia morrer, ele ia por dó. Ai, meu Deus, a Sara passou, graças a Deus, o coelho também. Falta quem? A Suzana. Aê, boa. A Suzana morreu. Sim, escorreguei. Eita. Eu acho que também é difícil é dar bolinha, não dar bolinha de gude. Ai, meu Deus. Tem que esperar aparecer as bolinhas. Mila, por que você é isolada, Mila? Eu não sei, o jogo, eu acho que o jogo só bota as prós sozinhas. Ah, tá. Não entendi o que é pra fazer direito. Você tem que escolher para o ímpar. Na verdade, é um jogo de sorte isso daqui. Você tem que adivinhar se a outra pessoa vai colocar o número para ou o número ímpar. Se você conseguir acertar, você ganha as bolinhas dela. Quem chegar em 20 bolinhas, você não ganha. Eu não sei. Ai, acertei, ganhei uma bolinha. Boa. Eu também. Ai, eu errei, mas... Deixa eu ver se eu acertei. Ah, tá. A Sara sempre ganhou uma bolinha. Eu ganhei uma bolinha. Gente, eu não sei inglês direito. Qual é par? Odd é ímpar, odd é ímpar. E even é par. Ok. Mas é de novo, é sorte, gente. Não tem o que fazer aqui, né? Não é estratégia, não é nada. É. Ai, você tem. Ai, eu acertei. Ai, a Bery acertou. A Sara acertou. A Bery ganhou. Ai, meu Deus. Eu ganhei uma. Eu ganhei também. Eu tô com uma tática aqui. Não sei se é muito bom. A Mila só escolhe ímpar, a Mila. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hashtag medo. Ai, ai. Meu Deus. Ai. Imagina o meu. Ai, ai. Acertei. Três. Ai. Meu Deus. Três. Meu. Três. A Bery ganhou três, gente. Boa. Eu perdi três. Só vocês roubaram minhas bolinhas, né? Não vou ter. Mas eu perdi. Eita. Bom, mas se a gente conseguir passar pelas oito partidas, se ninguém perder tudo, aí todo mundo vai. Tá bom. Aê, vai. Tá, vamos ver. Já tá em qual partida? Acertei. A Sarah ganhou duas. Duas. A Bery perdeu duas. Ela tá com onze agora. Um. Tu tá dez. Eu não sei se eu ganhei. Eu acho que o coelho tá perdendo, ele tá falando af. Tadinha do brócolis. Ai, meu Deus. E agora? Eu coloquei par. Ai, eu coloquei ímpar. Eu não sei. Ai, eu ganhei a partida. Então, eu já tô fora. Eu tô... Eu já ganhei. Eu já passei. Eu tô com oito, gente. Eu tô com oito. Eu não sei se eu ganhei. Já tem qual partida, já? Ah, deve tá terminando, já. Deve tá terminando. Ai, espero que seja. Oi? Eu tô com oito. Eu tô com oito, eu já passei. Quem chega em vinte, já passa na próxima parte. Quem chega em vinte, já tá dentro da próxima partida. Mas quem conseguir sobreviver sem perder todas as bolinhas durante oito rodadas, a pessoa também vai. Mesmo durante oito. Mesmo durante oito rodadas. Quantas rodadas faltam? Eu tô com seis. Eles falaram aqui, escreveram aqui, que eram oito rodadas. Eu tô achando que era oito. Acho que não sei se... Ai, a Bery ganhou. Eu ganhei duas, eu ganhei duas. Boa, boa, boa. O Coelho, o Coelho tá isolado. Coelho, acho que ele tá perdendo. Isolada tô eu. Eu tô ganhando ou eu tô perdendo? Olana, é porque você tá vendo pela câmera da Mila e o brócolis tá tapando todo mundo. Mas tá todo mundo na paz dele. Ah, é? Ei, que brócolis. Meu Deus, ganhei. Eu ganhei duas bolinhas. Boa! Mas eu não quero que ninguém morra. Eu não quero que ninguém morra. Eu não quero que todo mundo fosse. Não, eu tô com uma bolinha. Eu tô com 19, eu tô com 19. Eu tô com três. Eu mostrei quantas eu tô. Fica aí embaixo. Todo mundo passou, todo mundo passou. Iba! Boa! Não, não, não. Terminei. Porque quando passa oito rodadas e ninguém perdeu todas as bolinhas, todo mundo passa. Entendi. Quem bate 20 bolinhas vai direto. Já sai até do jogo. Cara, eu tenho um amizinho caído. Entendi. Olha o amizinho caído. Meu Deus. Ai, meu Deus. Estão indo bem. Estão indo bem. Estão indo bem. Estão indo bem, gente. Se for na corda, gente, é sorte. Sim. Ah, não. É um vidro. Não. Tem que aí. Tem que se arriscar. Tem vidro que quebra e tem vidro que não quebra. Se quebrar, você morre. E como é que você vê? Ah. Vixe. É sorte de novo. É? É, Coelho. É sorte. É churro. Ninguém me deu sorte. Por último. Na verdade, gente, na série, tem um carinha que trabalhou numa loja de... Numa fábrica de vidro. E ele consegue ver o reflexo do vidro, qual que é. Quem vai? Vai você, Zé Nossa. Quem vai? Vai, Flávio. É uma ordem, entendeu? De começo, não conseguiu. Tá passando tempo, galera. Vai. Pula alguém aí. Vai, vai, vai. Alguém vai. Vai, gente. Eu não faço isso. Eu vou acabar o vídeo. Aquelas, né? Olha a minha desculpa. Vai, Flávio. Vai. Tá bem que eu tô gravando. A gente perde, eu acho. É, gente. Todo mundo morre. Todo mundo morre. Leva tiro. Vai, vai. Rápido. Sim. Vai, gente. Vai. Vai, gente. Eu pensei que ela tinha caído. Eu acho, Belly, que pode ser agora cortando, né? Não, gente. Agora vocês vão. Eu já fui uma, mas vocês. Vai, gente. 55 segundos. Vai, Clique. Pode ir. Pode escolher. Eu escolhi a diagonal. Boa, Carica. Agora eu escolhi as duas da frente. Qual? Essas duas daqui da frente. Eu iria nas duas da frente. Você não iria? Ou você vai na diagonal e vai pra lá da frente? Eita, Caicão. Não. Não. E agora, Belly? Ah, eu acho. Não pode três. Não pode três. Não pode três no vidro. Pelo menos na série não pode. Na série não pode. Não pode. Vai você, Belly. Vai, não sei se aqui pode. Gente, eu acho que é indo reto. Não pode, Sarah. Eu acho. É indo reto, vai. Gente. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que coisa que eu for. De primeira. Você. Eu fui falar. Ai, eu não gostei. Eu fui falar. A pessoa falou pra você ir nos dois da frente. Você não foi. Verdade. Sim. É. Ó, gente, eu acho, ó, a gente começou em 10, a gente só somos 4 agora, nós somos 4. Eita. Agora deve ser o cabo de guerra, é o cabo de guerra agora. É, deve ser. É o último, né? Não. Eita, esse eu nunca joguei. Como é isso, Caíque? Eita, como é isso? Caíque, percebeu que tinha a corda? É a última, gente, é a última. Parece uma queimada. Ah, you will be given a push tool. A gente vai conseguir uma ferramenta pra empurrar. Use it to knock the other players out of the arena. A gente tem que bater pra tirar os outros jogadores da arena. If you touch the light, call it safe. Eita, eita, guerra! Não pode tocar na areia clara, não pode tocar na areia clara. The last player, a última, o último, ah, é exatamente assim no filme. Ai, gente. Tem lá no começo do filme, ele brincando. Pera, gente, não bate em mim, pera aí que eu não peguei meu bate, tem que pegar o bate. Você pegar o bate? Uai, é só pra bater, é só pra bater. Ai, gente. Ah, não, já morreu. Ah, Beli morreu, gente, Beli morreu. Ah, não, Beli. Ai, não. Eita, 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 eita. A Mila tá atrás do coelho. Eita, ele aqui foi encontrado. Ô, gente, aqui é na Vera. Pode ir pra Valê, tá? Coloca ver, valeu, Diogo. Ai, meu Deus. É, todo mundo conta. Tá no braço, ele tá ali no braço. Eita, eita, eita. Então, nessa parte do filme, é o último episódio. Não, é o penúltimo episódio isso daqui, eu acho. Nossa, eu não entendi, nossa, eu não entendi. Ai, eu tô doendo. Meu, eu tenho a pisade. Eita, eita, eita. O coelho morreu. Eita, coelho, eu vou te ir, uma hora. O coelho morreu. Eita, coelho. Clipe, coelho. Padre no brócolis. Eita, coelho, eu ganhei, eu ganhei. Congratulations, you are the winner. Vamos ver como é que vai ser, porque na série colocam ele numa limusine cheia de gás pra ele não ver onde ele tá indo. E ele ganha um cartão de crédito na boca dele. Eita. Eu quero ver o dinheiro agora. Take your prize money. Ah, 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 acabou. Tu tá vendo, Ana? Ixi, eu quero dinheiro, bolso. Eu também quero dinheiro. Nossa. Tá, gente, então o jogo não dá o dinheiro pra você, você começa de novo e é tudo de novo. Eu vou voltar lá pro server pra me despedir de todos vocês. Gente, voltei aqui pro nosso servidor. Todo mundo que tá aqui no jogo, a gente, nós fomos os grandes campeões porque nós tivemos muita coragem de passar esse jogo. Eu cheguei no final, ganhei todo esse dinheiro aqui, mas, gente, sinto informar, esse dinheiro não serve pra nada. A gente não consegue fazer nada com ele no jogo e quando entra de novo no jogo, zera tudo. Nada mal, hein? Nada bom, quer dizer. Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Kaique, Beli, Ilana, Coelho, Laris, Sara, Suzana, todo mundo que participou do vídeo comigo, tá? De nada. Gente, então, super beijo, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então foi isso, beijo, tchau, Bloxies, beijocas da Mila. Bye, gente. Tchau, beijo. Tchau.